Olá, que tal? Bem-vindos, que Deus lhes bendiga. Estamos juntos para celebrar a Palavra de Deus, para escuchar a Palavra de Deus. E eu te invito a escutar. Por isso que é importante que nós estamos juntos aqui por este canal. Eu sou o Padre Adilson Vieira. Hoje, dia 11 de setembro, lunes. Estamos aqui para que a Palavra de Deus seja luz para todos nós. Então eu te invito para que você esteja aqui com nós, escute a Palavra, compreendo um ratito de espanhol, para que assim também podamos crescer em la graça, em amor e em sabedoria delante de nosso Senhor. Está bem? E assim vamos escutando aquilo que nosso Senhor tem para nos falar. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 até 11. Lectura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Glória a ti, Senhor. Um sábado, entrou Jesus em la sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem que tinha a mão direita paralisada. E aí, os escribas e os fariseus estavam ao aceito para ver se curava em sábado e encontrar de que acusarlo. Pero ele, conhecendo seus pensamentos, dirão ao homem que tinha a mão paralisada, levântate e ponte ali em meio. Ele se levantou e se quedou em pé. Jesus, lhes dirão, lhes vou fazer uma pergunta. Que está permitido em sábado? Hacer o bem ou o mal? Salvar a um ou destruir o? E dirigindo uma olhada a todos, dirão ao homem, extende a mão. Ele o fez e sua mão quedou restabelecida. Eles se colocaram furiosos e discutiam que havia que fazer contra Jesus. Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Estamos, então, com a palavra. E aqui tens algo muito interessante porque nosso Senhor está fazendo o bem. Sempre nosso Senhor faz para nós o bem. e aqui este homem com as mãos que não, a direita estava paralisada. Jesus faz sua cura. E assim quedam para estes homens, os escribas e os fariseus, uma fúria muito grande. Então, queriam de todos os modos a fazer contra Jesus para que Jesus possa ser morto. Então, eles se colocaram furiosos e discutiam o que iriam fazer contra nosso Senhor. Irmãos, então, que a palavra de hoje nos ajude. Nosso Senhor é sempre aquilo que faz o bem para todos nós. Se você chegou até aqui neste vídeo, deixe um comentário dizendo assim, eu estou compreendendo um pouco de espanhol. Está bem? Se você está aqui, deixe um comentário para que eu possa saludar aqui por nosso canal. Que Deus te bendiga e que tu tengas um excelente dia. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.